Ok. Vamos lá, senhores. Obrigado por estarem presentes aí nessa sessão. Nós sabemos que oito horas da noite aqui em São Paulo, principalmente no restante do país, não é um horário muito interessante, porém é o único horário que nós conseguimos ter liberdade para gravar e também falar dos assuntos com um time bem capacitado para servir vocês. Então, hoje nós vamos fazer o quarto webcast da série de Exchange dentro do grupo MVP IT Showcast. Esse MVP IT Showcast foi idealizado pelo Leandro Carvalho e mais alguns MVPs que sentiram a necessidade de substituir o TechEdge com eventos de alta qualidade. Então, nós estamos aí representando essa galera e queremos que esse evento também se torne um evento de alta qualidade e quem sabe se repita por mais um ano. É o segundo ano que temos essa série de webcasts. Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre Garantindo a Saúde e a Performance do Seu Ambiente Exchange 2010. Hoje esse webcast será apresentado por mim, Rover Marinho, e também pelo Sandro Zamboni. Nós temos aí na moderação o Rafael Mantovani e também, logo mais, o Robson. Deve estar conectando conosco. O Leandro está aí também se precisar nos auxiliar. Então, vamos lá, Sandro. Pode tocar o assunto. E aí, pessoal. Boa noite. Boa noite, Rubão. Boa noite, Rafael. Estamos aí para mais um webcast para falar de Exchange. Então, aí nós temos nossos contatos. Tem a URL do blog do Rover Marinho. Rovermarinho.wordpress.com Tem o meu blog também, o zandr.com.br Blog do Rafael, rafaelmantovani.net Nosso moderador aí hoje. Pessoal, essa é a nossa agenda aí, core. Esse webcast tem uma previsão aí de 60 minutos. E nós temos aí alguns tópicos, uma introdução aí a parte de performance e saúde do nosso ambiente. Active Directory Global Catalog, peças importantíssimas na nossa organização Exchange. Recursos do Exchange Server 2010, que devem ser tratados aí com alguma atenção com relação à performance. Contadores, principais contadores aí de performance. E nós temos aí algumas demonstrações também para fazer. Certo, Robão? Perfeito. Pessoal, nessa parte de introdutória, nós vamos tratar de itens básicos de saúde e performance. E nós vamos tratar também de forma separada performance com relação a CAS, Hub Servers e Mailbox Servers. Vamos lá ver essa parte aí de itens básicos de saúde e performance relacionada ao servidor. Pessoal, tem muita gente que esquece com relação aí à infraestrutura, aonde nós temos o nosso servidor Exchange, o nosso ambiente Exchange de uma forma geral. E essa infraestrutura é importantíssima com relação à performance e a saúde desse ambiente, que nós tratamos também da saúde e performance dessa infraestrutura. Então, nós destacamos alguns pontos aí que é importantíssimo, que é onde está instalado o Exchange Server. Então, quando nós falamos de performance e de X-Feed, não adianta só garantir a performance com relação ao produto, à aplicação. E sim, também garantir a performance e confiabilidade e a saúde do sistema operacional. Tem alguns pontos que nós destacamos aí que seria referente ao sistema operacional, que seria a partir de muitos updates. Importantíssimo manter aí o sistema operacional atualizado. A parte também de antivírus, antivírus que é uma peça importante, não só da infraestrutura, mas também aí alguns requisitos com relação ao Exchange. Nós vamos ver um pouquinho aí mais para frente. Nós temos também, com relação à performance do sistema operacional, o túnel básico do sistema operacional, que é aqueles conceitos padrões e clássicos lá que nós estamos acostumados. Então, um page file, um disco separado do sistema. Ah, mas pode ser uma partição. Ideal que não seja uma partição. A ideia é realmente separar a parte de I.O. de disco do page file. Então, seria interessante ter esse page file num disco realmente separado. Tuning das configurações de rede. Então, além de driver de placa de rede atualizado, um driver do fabricante, todas aquelas premissas, como eu já disse, clássicas de melhores práticas para a saúde do sistema operacional. Nós temos outras configurações também para garantir esse tuning, como, por exemplo, o controle de MTU, jumble frames e etc. Com patucação e etc. Remoção de recursos gráficos do servidor. Então, o pessoal vai lá e coloca para o servidor ter melhor aparência. Por padrão, os servidores do sistema operacional, ele vem deixando que o Windows gerencie essa parte de recursos gráficos. Então, é interessante aí maximizar o máximo, fazer o tuning o máximo com relação ao sistema operacional. Então, o servidor não precisa ser bonito, eu não preciso colocar lá o papel de parede lá do Corinthians lá no meu servidor. Certo, Rubão? Não, eu discordo. Também, se eu colocar lá o papel de parede do Corinthians, provavelmente esse servidor vai dar a tela azul. Então, pessoal, remover essa parte de recurso gráfico, verificar também o hardware apropriado para a função do servidor. E eu abri até um parênteses, que é importante verificar a versão do sistema operacional dependendo da função desse servidor. Nós já vimos aí algumas situações que o cara vai lá e escolhe o Windows Server Standard Edition para instalar um servidor de mailbox e depois ele quer fazer DAG. Então, é importante também fazer essa verificação aí da versão do sistema operacional. E uma outra premissa que é importantíssima é evitar a instalação de outras funções e recursos no servidor. Então, se eu estou customizando um servidor para ser um servidor de Exchange Server e eu quero tirar o máximo de performance desse servidor, é importante que esse servidor só seja um servidor de Exchange Server. O fato de eu não instalar outras funções vai me ajudar a ter um servidor mais controlado com relação a performance e também com segurança. Quanto mais funções e recursos que eu tiver nesse servidor, eu vou ter que tratar, vou ter mais portas abertas, mais serviços tratados. E dependendo da função adicional desse serviço, posso estar concorrendo aí, posso ter esse serviço concorrendo sobre sistemas desse servidor aí com o Exchange. Então, é bacana. Poxa, em consultoria, eu já vi servidor Exchange com banco de SQL instalado. Olha que beleza. Servidor de Mailbox, consome memória. E o SQL que também quase não consome memória. Os dois do mesmo servidor. Então, evitem, pessoal, o máximo, para se instalar essas funções e recursos adicionais no servidor. É um servidor de Exchange, então, que seja um servidor de Exchange apenas. Start over. Perfeito, correto. Com relação aos sistemas também, nós temos aí os sistemas de monitoração. Então, nós colocamos aí uma premissa de monitorar apenas o necessário. Auditar apenas o necessário. E evitar também de se instalar outras aplicações que caem nisso que eu acabei de falar. Não só relacionado a funções e recursos do sistema operacional, mas também outras aplicações que venham a concorrer com o Exchange no consumo dos subsistemas. Pessoal, então, eu não preciso monitorar tudo. Monitorem exatamente o que vocês precisam, o que vocês vão realmente tratar. Então, poxa, acontece muito, o pessoal vai lá e habilita o último nível de debug, de log, de auditoria e de SMTP, logs de transporte, de conexão. Opa! Sandrão, bem falado. Diagnostic Logging. Cuidado com o que você vai habilitar no Diagnostic Logging. Muita gente pensa da seguinte forma. Cara, está acontecendo alguma coisa, eu não sei como resolver. Habilita tudo. Na verdade, você está criando outro problema. A performance, se o servidor vai para o chão. Com certeza, processamento. Bem tocado nesse ponto, Sandro. Processamento, né, robô? E além do que acontece, o cara vai lá, habilita o Diagnostic Logging e esquece. Deixa o habilitar para sempre. Até acabar o espaço em disco. Aí não sabe por que da cabeça desmontou, por que a máquina está botando sozinha. Então, pessoal, é importante, poxa, vou habilitar o Diagnostic Logging. Sim, para tratar um incidente ou um fato isolado. Então, é importante utilizar com sabedoria esses recursos de auditoria, de diagnóstico, principalmente, como lembrava aí pelo Hoover, além de consumo de processador, nós temos aí consumo de espaço em disco. E além também de estar gerando uma série de informações que, eventualmente, vocês não vão utilizar. Então, é importante aí ter bom senso para habilitar esses recursos. Vamos lá, robô? Vamos lá. Opa, passei demais aí. Opa. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, então. Performance de casa e hub server. Ótimo. Quando a gente fala de casa e hub, essas duas funções são essenciais dentro do ambiente de Exchange Server para performance. Principalmente, levando em consideração que tudo hoje, quando a gente fala com relação a CAS, está agregado a CAS Array, que seria a junção de mais de um servidor CAS, por exemplo, dentro de um mesmo site do Active Director. É importante o quê? Quando você for fazer updates de Exchange, nunca deixe o Exchange rodar um update em um servidor CAS e em um outro site, ou outro servidor CAS sem os updates. O interessante é que você tenha um Array de servidores trabalhando em cima de Hardware Load Balance, para que você consiga aplicar o update em um dos servidores e, posteriormente, aplicar nos outros servidores. Definindo, então, um final do dia com todos os servidores, com todos os updates, aplicados e sem falha. O CAS, ele é extremamente sensível. Cuidado, muita gente começa a brincar nos web.config do Exchange e, principalmente, na edição, tanto das páginas de HTML com as imagens, quanto nas customizações de relatórios dentro do Exchange Control Panel. Cuidado, cuidado, se você não souber mexer com o Pool, se você não souber mexer com as DLLs certas e, principalmente, com os GIFs, com o JPG e com a estrutura da página, você pode fazer com que o seu servidor CAS comece a processar demasiadamente dentro do IS, fazendo com que ele venha parar alguns processos. E, hoje, o Exchange 2010 é totalmente dependente do nosso amigo chamado IS. Então, se o IS tiver um problema, com certeza, isso vai refletir no seu ambiente de trabalho. É importante que você tenha essa consciência para conseguir fazer todos os processos de forma correta. Falando de Hub Transport, Hub Transport é um processo extremamente interessante, principalmente, quando você está falando de interoperabilidade entre ambientes. geralmente, quando a gente tem interoperabilidade, trabalhando com ambientes legados, mais o Exchange 2010, tome muito cuidado com seus conectores. Você quer ganhar performance? Por favor, não habilite conector de relay para trabalhar em toda uma range de IP. Trabalhe com IPs distintos, por servidores, se possível, não passando por relay, passando de forma autenticada. Nós vamos falar já já sobre static ports, onde você vai poder customizar isso. Mas é interessante que você tenha, tanto nos seus conectores de cliente, trabalhando na porta 587 com a MTA autenticado, mas também trabalhar com os conectores de relay, se possível for, não, ah, eu não posso autenticar. Então, que se possível for, você trabalhe com os IPs únicos dos servidores. Não habilite um range. Quando nós habilitamos um range, é possível que um desses servidores seja infectado. Até você conseguir trazer isso dentro do performance, dentro dos logs do Exchange, você já pode estar consumindo utilização do seu servidor case, principalmente do mailbox, porque provavelmente está sendo enviado e-mails ou spams para dentro do seu ambiente e para fora também. Então, é interessante que você tenha uma consciência com relação à utilização dos conectores do Hub Transport. Outro detalhe importante, no Hub Transport existem N features que você pode utilizar como Backpressory e demais outras. Cuidado quando você for trabalhar com isso. É importante que você tenha todo o seu desempenho e conheça o baseline do teu servidor. Não é porque o teu servidor é um servidor novo, um X64, rodando com dois cores e a configuração XPTA, que ele vai aguentar e vai ter a performance que o teu ambiente requer. Muito cuidado, porque nós temos aquela consciência de trabalharmos com a máquina. Só que a gente acaba, por um lado, esquecendo, né, Sandro, do negócio da empresa. E a gente pode afetar. E aí, óbvio, é o nosso negócio. Com certeza, Robão, com certeza. Você tocou um ponto muito importante, que é a parte do baseline. Então, o pessoal, ele confunde muito a quantidade de e-mail box com carga de envio e-recedimento de e-mail. Então, o que o Robert falou é importantíssimo, pessoal. Não porque você tem uma quantidade reduzida de caixas, significa que você vai ter uma quantidade reduzida de envio e-recedimento de e-mail. Às vezes, tua carga, até por uma característica do teu negócio, é algo mais pesado. Então, é importante ter o baseline aí do servidor. É claro, nós encontramos documentação, white papers, tem até uns links aí que nós colocamos aí no final da apresentação. Mas é importante pegar isso como base e não com uma verdade absoluta. Então, pegar essa documentação e, claro, formar um paralelo com a realidade do teu ambiente. Então, é importante monitorar teu servidor. Mais pra frente aí, nós adicionamos alguns contadores aí pra ajudar a fazer isso. Poxa, então, monitorar seu servidor durante uma semana, um mês, ou durante alguns eventos específicos, né? Então, tem empresas que têm alguns sistemas que mandam uma quantidade grande de e-mail, não sei, um fechamento de folha, de pagamento, um exemplo. Então, é legal aí ter esse baseline do servidor justamente para ter as características particulares do teu ambiente. Um outro ponto que é importante, Sandro, que a gente citou aí embaixo, é o seguinte. Poucas pessoas lembram, mas... Esses dias eu fui num cliente e eu vi uma coisa assim, horripilante. O cliente tinha uma ferramenta XPTA de antivírus. E aí eu perguntei para o cliente a seguinte informação. O antivírus está desativado? Ah, não, nós temos totalmente customização para dentro do ambiente Exchange, ó, na show de bola. Isso faz uns oito meses atrás. Falei, não, beleza, show de bola, vamos lá. Instalação de Exchange 2010, interoperabilidade com Exchange 2003, show de bola, ambiente no ar. Olha, vamos fazer o seguinte, antes de começarmos a migrar as caixas postais, vamos colocar o antivírus dentro dos servidores Exchange 2010, para a gente customizar caso haja necessidade. Você pode entrar em contato com o teu distribuidor e pedir para ele um how paper, né, um how to, de como é o procedimento dentro do Exchange. Não, fica tranquilo, eu só sei fazer de ponto a ponto. Falei, legal. O servidor tinha o C2 pontos, o E2 pontos e o D2 pontos. CDE, né, melhor dizendo. O que ele fez? Ele simplesmente foi no antivírus e desativou as unidades para serem verificadas. Joia, né? Para que serve um antivírus se eu desativo tudo? Ah, deve ter o executável lá só, né? É, não consegui entender. Então, nós colocamos um link para vocês aí, esse KBRK97, que ele é literalmente um file level. A Microsoft demonstra passo a passo o que é necessário desativar, ou seja, fazer com que o antivírus, se for ler, não leia como uma agressividade dentro do teu ambiente, para que você tenha um ambiente funcionando de forma intermitente, assim. Não aquele ambiente intermitente que vive falhando, vive com problema, chega logo, não chega logo, mas um ambiente contínuo. Um negócio que funcione e funcione perfeitamente. Pode mandar ver, Sadrão. Pessoal, isso que o Robert falou com relação ao antivírus é importantíssimo. Principalmente aí quem trabalha em consultoria sabe que isso daí é a principal fonte de renda para a consultoria de exchange. É database corrompida por causa do antivírus, é lentidão por causa do antivírus. Então, isso daí é importante analisar, independente de qual seja o antivírus, analisar esse documento para configurar as exceções corretamente. E eu estendo, não só com relação ao antivírus, mas também a tipo da Electry, etc. Servidores DNS, todos eles têm exceções que devem ser obedecidas para vocês terem performance e também terem o serviço trabalhando de uma forma saudável. Performance de Mailbox Server. Olha que beleza. Então, além dos updates aí do nosso fantástico antivírus, com todas as exceções aí configuradas, nós temos aí um cálculo médio, pessoal, de 750 usuários por núcleo de processador. Lembrando, vale a pena salientar, Robão, que esse núcleo aí, eu não estou falando de processador físico, mas o núcleo mesmo, o núcleo lógico aí de processador. Então, além dessa continha básica, como eu disse para vocês também, isso daí é uma conta, uma média que nós não devemos levar também como a verdade absoluta aí da humanidade, e sim casar um pouco com a nossa realidade, nós temos alguns cuidados com relação aos servidores de Mailbox, que também são clássicos, como por exemplo, o tradicional disco separado que é Transaction Log e Mailbox Database. É importantíssimo que os Transaction Logs e Mailbox Database, se você quer ter um ambiente de alta performance no Exchange, esse parâmetro, essa premissa é básica para que você tenha esse ambiente. então, Logs transacionais em disco separado dos EDBs, dos databases. Discos, pessoal, não é partição, é disco separado. E nós temos também um outro ponto aí, que seria referente a databases com tamanhos menores. Então, prefiram ter mais databases, só que em um tamanho reduzido, do que poucas databases em tamanhos muito grandes. Por quê? Porque, poxa, com um tamanho menor de database, nós temos aí um backup mais rápido, um restore mais rápido, uma indexação mais tranquila da base. Isso daí, pessoal, já é aí um ponto. Eu e o Rover aqui, a gente não está inventando nada. Isso que nós estamos falando é o mais básico de timing desde as versões anteriores do Exchange. Certo, Urbão? Certo, salvo o seguinte. Tem muita gente que abre o servidor Mailbox, olha lá. O quê? Store.tz consumindo 40 GB? Pode fechar que está com problema. Gente, isso é processo normal do Store.tz na versão 2010. No 2007, até existiu uma URL, um regedit que você utilizava para tentar limitar isso, mas não era interessante, mas no 2010, não. Ele utiliza o quanto você der de memória. Existe um cálculo para se fazer isso, para entender o quanto ele vai utilizar, mas ele utiliza mesmo. Store.tz é feito para isso, para ter resposta rápida, resposta em memória. Então, muito cuidado com o que você vai fazer, principalmente nas migrações. Existem muitas migrações que a pessoa não prepara a migração. Ela simplesmente pega, cria uma interoperabilidade entre os dois ambientes e começa a dar Move Mailbox para dentro de database. Cuidado, leve sempre em consideração. Um Move Mailbox, ele consome log na base que está indo e na base que fica. Você tem transação de log. Você tem geração de log dentro de cada um desses locais. Como o Sandro falou, nós estamos falando de discos separados e não de uma partição dentro de um disco. Também tome cuidado com relação à LUM. Às vezes você vai ter um único local, você tem uma LUM que tem três discos, você fala, não, eu vou separar essa LUM em dois lugares. Um para log e outro para database. Você vai ter o mesmo tipo de I.O. Você reduz um pouco por escrever em três discos, mas você tem que pensar um pouquinho mais adiante disso. Quem sabe trabalhar na LUM 1 e trabalhar na LUM 4. Separando isso para criar performance dentro do servidor. Ponto importante. Nós deixamos aí o link do meu Box Server Roly Calculator. Pouca gente utiliza esse recurso. Poxa, Rover, na boa, eu abro aquele Excel e me perco. Pô, eu também pensava dessa forma. Porém, no canal do TechEdge Edge, que nós temos lá nos Estados Unidos, existe uma série de vídeos ensinando a utilizar o Calculator. Esse Calculator vale a pena. Vale a pena porque, inclusive, você pode fazer cálculo de utilização para site Resilient. Caso você queira fazer ou pensar em Disaster Recover dentro da tua Featured Mailbox e Server. E assim, um toque, antes do Sandro continuar, de uma coisa que é assim, ninguém mexe, quando mexe, mexe muito pouco, não calcula. É o que nós chamamos de Background Database Maintenance. Cuidado com a manutenção da sua database. Ela tem um horário criado por default, meia-noite às quatro, meia-noite às cinco. Customize isso por database. Verifique dentro do seu Event Viewer quais os logs e quanto tempo ele demora para fazer a customização e execução da manutenção em cada database. E coloque cada database para trabalhar em horários distintos, não utilizando a performance completa do teu servidor. Principalmente em empresas que trabalham 24 horas por dia. Isso é uma coisa assim, é uma sacada para se ganhar performance. Certo, Sandrão? Certo, certo, Robão. Robão, onde o questionamento, cara, com relação a imagens em servidores? Poxa, o cara tem lá mensagens com um anexo muito pesado, que foram enviados às vezes para 10, 15 pessoas. O Exchange, ele duplica essas mensagens, Robão? Depende, tudo vai depender de onde está a Mailbox Recipient. Exemplo, quem fez essa pergunta foi o Diego, né? Diego, é mais ou menos assim, o camarada te manda uma mensagem. Se eu estiver dentro do mesmo database que esse camarada, eu recebo apenas um ponteiro. Porém, se essa mensagem estiver, se esse Recipient estiver em outro database, então sim, ela é copiada para outro local e dá sim consecutivamente para outros servidores. A grande sacada é tentar utilizar o Exchange Server, principalmente nesse caso, Diego, muitas empresas que utilizam equipes de marketing, utilizam esse tipo de recurso, o Exchange enviando e recebendo mensagens. Aí vale a pena utilizar um produto, até na versão gratuita, que seria aí o SharePoint, para quê? Para mostrar para ele o input dessas mensagens através de HTTP, como se fosse um upload e um download. Isso você consegue livrar outro Exchange. Óbvio que isso não é tão simples de ser feito. A gente sabe que tem toda a questão de cultura e negócio de uma empresa. Mas é importante, quando a gente tem uma área estruturada de tecnologia, e aí vai a grande dica, começar a cobrar de departamentos pelo que é utilizado dentro dos servidores Exchange. Porque aí sim, você vai repassar o custo, o custo para aquela área XYZ Marketing ou outra área que está utilizando o recurso do teu Exchange, e essa área vai ter que pagar. Então, quando ela utiliza desse tipo de opção, ela com certeza não vai começar a mandar mailbox com uma imagem, sabe lá, de 4, 5 MB, ou aqueles PPTs gigantescos, né, Feliz Natal, ou coisa do tipo. É isso aí. Lembrando também, pessoal, voltando um pouquinho naquela questão lá, de conseguir mais espaço aí no mailbox database, nós temos também a parte de retenção de mensagens, né. Então, lembrando que quando eu preleto uma mensagem dos itens excluídos, ainda obedece aí o tempo de retenção aí do meu database. Então, é importante também que geralmente aí nós vamos ter aí um período que não vai refletir aquelas mensagens que você detectou no database, né. O espaço não vai ser refletido. Pessoal, a parte de Active Directory Global Catalog. Qual a importância do Active Directory no ambiente Exchange? Eu diria que toda a importância, né. Então, nós temos aí a importância aí da base de dados do Active Directory na nossa organização Exchange. Toda a organização Exchange está na base do Active Directory, né. É vital aí que o AD esteja replicando corretamente para que essas informações sejam consistentes em todos os sites, pessoal. Porque, dependendo do ambiente Exchange, vocês vão ter servidores Exchange nesses sites. Então, e esses servidores vão fazer aí a checagem dessa base de dados do Active Directory. Então, é importantíssimo que o Exchange esteja saudável para que o Active Directory esteja saudável para que o Exchange também esteja. Tem um ponto que eu coloquei lá, o terceiro item, que é o DNS, que, repito as minhas palavras, ele é um requisito do Active Directory, então é importante que o DNS esteja saudável, para que o AD esteja saudável e para que o Exchange esteja saudável também. Sandro, Sandro, só um minuto, por gentileza, que eu estou recebendo um pessoal dizendo que está sem áudio. Então, senhores, desculpem interferir, ok? Mas, por favor, respondam aqui para mim, quem está com áudio e quem está sem áudio, por favor, porque nós tivemos um problema esses dias num webcast à tarde, se for possível, eu vou subir aqui um novo share, só para que a gente não perca essa informação. Ok? Ok? Só um minuto, por gentileza. Confirme para nós, por favor. Senhores, todos podem confirmar, por gentileza. Ótimo, tranquilo. Então, vamos lá, vamos retomar. Pessoal que estiver com problema no áudio, por favor, chame o Kestran. Faça a pergunta, por gentileza, para o Rafael. O Rafael vai estar nos auxiliando aí na resposta. Pode continuar, Sandrão, desculpa. Não, vamos lá, vamos lá. Pessoal, a base de dados também é utilizada para autenticação e consulta dos objetos aí, dos objetos aí, permissão em mailbox, está tudo lá na base do Exchange. Se vocês pegarem aí com responsabilidade, né, Rubão, abrir aí o ADC Edit e entrar lá na partição de configuration do Exchange, vocês vão ver lá em Systems, porque está lá toda a informação da nossa organização Exchange. Conectores, servidores, configuração de database, de log, recyclings, está tudo no nosso amigo Active Directory. Um outro ponto importantíssimo, depois eu gostaria que você complementasse aí, Rubão, é a parte do Active Directory Sites and Services, que é vital, vital para os nossos amigos Hub e Transports. A má configuração dos sites and services, assim como um desleixo inocente de esquecer lá uma subnet e linkar essa subnet ao site, pode ser desastroso no seu ambiente Exchange. Sem menor dúvida. E uma coisa que é importante com relação, não vou chamar nem de importante, vou chamar de espinha dorsal. Sempre que você tiver um site de Active Directory, onde vai existir um servidor com Exchange Server, obrigatoriamente, além de você ter que ter o Hub, além de você ter que ter o Mailbox e um CAS, para ficar bacana, você tem que ter Global Catalog. Porque o que acontece? São muitos os clientes, que no momento que ele está fazendo uma migração, e aí ele sente que a filial já foi migrada, ele simplesmente remove o Global Catalog do MyController 2003, porque ele vai subir um 2008. Só que esse intermédio de tempo entre desfazer o Global Catalog 2003 e fazer o 2008, quando ele vai nessa ordem, e não na ordem de promover 2008, subir o Global Catalog depois de despromover 2003, ele faz com que toda autenticação, todo o acesso, venha aqui dentro da matriz, seja autenticado e retorne. Toda consulta de Outlook. Então, assim, isso é banal, é loucura total. É querer parar o ambiente. Detalhe importante, quando a gente estiver falando de Active Directory, Active Directory, cuidado quando você está sendo hosted, ou seja, quando você está hosteando outros domínios, porque aí a gente está falando de Split Permission Model. E quando a gente fala de Split Permission Model, o teu configuration, a tua partição do Active Directory, lembrando que o Active Directory é dividido em três partições, a partição de configuração, a partição de domínio, e a partição de esquema. A tua partição de configuration, ela está totalmente dividida. Então, é importante que você trate o Active Directory da melhor maneira possível. A saúde dele tem que ser perfeita para que não gere problema para os seus clientes. Cedrão? É isso aí. É isso aí. Pessoal, a parte tem que ser, como eu falei, é necessário para a saúde do Active Directory, consequentemente, para o Exchange Server também, e também é utilizado, não só pelos servidores Exchange, mas por todos aí, através da zona MS e DCS, para a localização dos servidores Global Catalog, tão importantes para a formação da fabulosa Gal. Então, vamos lá. Proporções referentes ao Global Catalog, e também ao Active Directory. Então, nós temos aí, pessoal, uma proporção com relação à performance, para Global Catalogs 32 bits, de cada núcleo desse Global Catalog, é uma proporção de 1 para 4. Então, cada núcleo de Global Catalog tem 32 bits, proporcional a 4 núcleos de servidor Mailbox Server. E se seu Global Catalog for X64, um núcleo para cada 8 núcleos de servidores de Mailbox. Alguma consideração aí, Rubão? Sim, tenho sim. Prefiram sempre Global Catalogs e Domain Controllers, rodando a versão Windows Server 2008 R2 SP1, com X64. Porque esse tipo de Domain Controller, trabalha com Active Directory em memória. Então, ele não checa disco, para fazer referências e respostas. Ele trabalha com isso em memória. Então, o processo é extremamente mais rápido. Você pode verificar isso, quando você está fazendo uma migração. É interessantíssimo isso. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Pera lá, Rubão. Você voltou? Foi para frente. Não, foi para frente, cara. Beleza, vamos lá. Casa e Hub Transport Server. Galera, vamos lá. NLB ou HLB? Nós falamos sobre isso no webcast de alta disponibilidade. Vamos para HLB. Harder Load Balance. Por favor, muito cuidado com Network Load Balance. Por favor, né, Rubão? Por favor, né, cara? Por favor. Olha só, é o Leandro que está falando. O cara chega cortando assim, me dá até um susto, cara. Não, eu mesmo, cara. Coitado do Leandro. Ah, entendi. Pensei que era o Leandro. Mas assim, olha só que bacana. Quando você fala de Network Load Balance, você está falando de um sistema que vai estar fazendo todas as considerações, todos os cálculos de Network em cima de sistema operacional. Então, se você tiver um problema no teu sistema operacional, teu NLB todo vai embora. Resumindo, teus clientes cá vão começar a receber balão de mensagem dizendo que o Xtid foi desconectado. E aí você vai ficar maluco dentro do ambiente até você descobrir que, por exemplo, é uma simples falha dentro de um IS. Ou é uma simples falha dentro de um NLB. Porque respondendo, uma pequena explanação. Então, quando a gente fala de Network Load Balance, ou quando a gente até fala de Hardware Load Balance, sem cheque de serviço, a gente está falando de um serviço que responde TCP e IP. Então, se o TCP e IP está respondendo, isso não significa que o IS lá dentro vai responder o cliente Outlook ou vai responder o cliente do seu browser. Isso vai gerar problema. Vai gerar o quê? Atividade no teu ambiente sem resposta. Você pode até perder negócio com relação a isso. Então, sempre, vamos de HLB. mais performático. Existe custo? Depende. Divida esse custo pelo tempo de implementação e, principalmente, pelo tempo que o Exchange vai ser utilizado. Você vai ver que o custo fica baixo. Roger Robin. É interessante utilizar o Roger Robin? Poxa, é interessante. É um custo baixo. Cuidado. Principalmente com o Disaster Recover. Poucas pessoas têm um plano de Disaster Recover para lembrar que o Roger Robin tem que ter um TTR de registro extremamente baixo para, no caso de Disaster Recover, você conseguir trocar o IP daquele nome para que ele seja redirecionado para outro servidor. Então, é um toque importante isso. Pensar no TTL também desses registros. Certo, Sandro? Certo, Rubão. Lembrando também, né, cara? Está me ouvindo? Perfeito. Lembrando também que o Roger Robin não tem uma inteligência. Então, por exemplo, imagina que você tem lá dois servidores CAS. O usuário está lá tentando acessar o WA. se cair na vez dele de cair no registro do servidor que está down, vai dar a página não encontrada para ele. Então, o Roger Robin não tem essa inteligência, como, por exemplo, o HLB, o NLB, de ter aí um link state, né, com os servidores, e saber que aquele servidor está down, não mandar a requisição, ou você ter a opção, pelo menos, de tirar esse cargo ali do load balas. É um pouco mais engessado, como o Roger falou, você tem que criar esses registros aí com TTL embaixo para que essa replicação de DNS seja automática. Nós sabemos aí que não vai ser, né? Principalmente por causa de cache, DNS, etc. Mas é que tem aí o mínimo possível de calcáinem no serviço. Perfeito. Uma coisa que é importante, domínio de colisão. Vai trabalhar com o NLB? Vai trabalhar com o Hardware Load Balance? Trabalha com uma VLAN separada, por favor. Converse com o seu pessoal de infraestrutura, e crie uma VLAN, porque você vai ver que o domínio de colisão, principalmente no Network Load Balance, é gigantesco, é broadcast para tudo quanto é lado. Então, você já evita isso, e cria uma coisa mais performática. Vamos lá? Vamos lá. Mailbox Servers. Manda ver, Sandrão. Pessoal, nós temos aí a parte, o nosso fantástico DAG. Como que nós fazemos aí, melhoramos a performance do DAG? Nós temos aí como parte do turning do DAG e o turning do próprio service de cluster de sistema operacional, que é parte aí do DAG, o que torna o recurso existente, vamos dizer assim. Um outro ponto importantíssimo seria a parte aí da rede de replicação do DAG. O importante é ter uma rede separada da rede de requisição. Então, eu já cheguei em ambientes onde eu tinha a replicação habilitada tanto para a rede de requisição, onde eu tinha conectividade, pesquisa do servidor SCAS, como também uma outra rede apartada do DAG. Então, é importante ter uma rede só para a replicação do DAG, principalmente com relação à performance. É importante também fazer o turning dessa rede, principalmente para otimizar a transferência de pacotes. Nós já temos aí uma compressão que é nativa do próprio Exchange, porém, temos também aí outros produtos de rede também que fazem essa compressão. muita gente até utilizando IPv6, né, Rubão? Para fazer a replicação. Loucura, né? Pessoal, nós temos aí uma limitação de até 16 nós para essa rede de DAG. Lembrando que essa, como já citado em webcasts anteriores pelo Homem, essa é uma limitação dos serviços de cluster do Windows. Então, o Exchange, ele acompanha e essa limitação porque é uma limitação do serviço. Lembrando que a gente está falando de 2008 R2, né? No 2012, a gente tem muito mais que isso. Sim. Essa parte é emocionante. Vamos lá, Rubão. Vamos lá. Show de bola. Contadores de performance. Eu creio que quando a gente vai abrir um perfimon, muita gente olha e fala assim, meu, vamos parar com isso. Isso aí é loucura, cara. Para com esse negócio. Mas vamos falar um pouquinho sobre baseline, que é um negócio extremamente importante, porque quando a gente fala de baseline, a gente tem a ideia de que baseline é simplesmente valores. E não são. Baseline, além de ser um contexto de utilização de servidor, é onde nós vamos literalmente ter conhecimento. Se a coisa básica do nosso servidor, a espinha dorsal dele, que seria o disco processador, a memória e a rede, estão funcionando de forma correta e bem utilizada. Então, como que a gente pode definir baseline? Eu costumo definir baseline como valores máximos para performance do meu servidor X. Não existe uma baseline que ela é válida para a exchange CAS e ela também é válida para a exchange mailbox. Não tem como. Nós vamos utilizar recursos diferentes de servidores. Da mesma forma que não existe um baseline que a pessoa chega e fala assim, não, até 70% de processamento está ótimo. Não, não, espera aí. A gente está falando de 70% do quê? De pico ou de 70% de utilização contínua. Então, é interessante que você conheça o teu servidor. E aí eu cito, baseline básico, disco processador, memória e rede. Para quem lembra, 2274, 2153, lá no 2000, se me foge a memória. Curso 2274 de MOC, 2275, a gente só via isso, só performance. Já quando a gente fala de performance, baseline de exchange server, eu tenho que falar de IES, que para muitos administradores de rede, principalmente de exchange, ainda é um grande desafio de conhecimento. Eu tenho que falar de CAS, eu tenho que falar de HUB, eu tenho que falar de mailbox, eu tenho que falar de ED, tenho que falar do smart host que está lá na frente, fazendo higienização de mensagem. E também de unified message, sem falar dos meus hardware appliances, que pode estar, ou seja, um appliance ou um appliance virtual, fazendo toda a interoperabilidade entre os ambientes. Isso sim é um baseline. Aí vem a grande questão, que as pessoas gostam de perguntar. Como saber quais são os valores para um baseline? Então, a primeira vez que você está fazendo um baseline no seu servidor, é extremamente complicado. Por quê? Primeiro, eu não tenho resposta de quais switch holds que eu vou utilizar. Segundo, eu não sei onde buscar essas informações. E terceiro, eu não sei como implementar as informações que eu acabei de conhecer, e onde eu busquei. Então, para isso que nós selecionamos alguns links, principalmente, esses três links que estão na tela para vocês, vale a pena você dar uma olhada, e literalmente, mastigar esse material. Que são materiais que vão utilizar, vão trazer o que para você? A utilização de como montar o seu baseline. Já respondendo a questão, toda vez que você vai iniciar um baseline num servidor, nós, por default, você pode habilitar esse baseline para 15 dias, para 10 dias, eu geralmente habilito esse baseline para 30 dias, onde eu pego o início do dia primeiro, aí até o dia 10, onde tem toda aquela movimentação da empresa, com relação a fechamento de valores, pagamento de funcionário, indo para o meio do mês, onde nós temos a questão de compra e negociação, e até o final, que já se começa a utilizar um pouco mais o servidor. Isso, óbvio, que não é de todos os negócios. Dependendo da empresa que você trabalhe, isso pode modificar. Mas você utilizando 30 dias dentro de um mês, ou 30 dias entre um mês e outro, você consegue levantar o tudo do teu servidor. Ou seja, eu consigo hoje, colocar todos os meus contadores, entender que, isso aqui é o que eu tenho utilizando. E aí você tem que ter um trabalho, que é um trabalho que não é tão simples, é sentar e analisar, contador por contador, e ter ideia de qual valor é importante, e qual valor você quer utilizar. Para isso, como eu disse, esses links vão lhe auxiliar. Sandro, algum comentário, enquanto eu coloco aqui um share do meu, do meu Internet Explorer, aqui para o pessoal visualizar os links? Não, não, tranquilo. O pessoal fez uma pergunta aqui, que eu acho que é importante também, com relação a ambientes virtualizados. Então, como que eu vou fazer essa monitoração, como em um ambiente virtualizado? Então, é importante... Show de bola essa pergunta. É importante monitorar também, a parte do host, por quê? Porque quem vai estar recebendo, as requisições de rede, a parte de gargalo, de processador, memória da máquina virtual, é o host. Então, é importante também, fazer essa monitoração, principalmente, uma monitoração, além, e claro, dos contadores de Hyper-V, de Hypervisor, enfim, da plataforma de visualização, é importante também, a monitoração do host, para verificar, como é que está aí, o desempenho dessa máquina virtual, e no Exchange, além da monitoração de memória, para você verificar, se o que você disponibilizou no host, está sendo aí, o suficiente para o Exchange, os contadores do próprio Exchange, então, conexões, envio recebimento de mensagens, conexões por segundo, RPC, etc. Uma coisa que é importante, eu vou dar um toque legal, a pergunta foi sensacional, pouca gente sabe, que faz uma grande diferença, monitorar um ambiente virtualizado, monitorar um ambiente normal, inclusive, eu estou aqui, com um pedacinho de papel, onde eu anotei sobre isso, mas não tem como a gente falar, e por isso, nós vamos ter um webcast, sobre o ambiente de virtualização, se não me foge a memória, quem vai tocar isso, é o former MVP, Rodrigo Rodrigues, que escreve lá no site, do Anderson Patricio, junto com o Rafael Mantovani, e o Sandro, eu não vou estar aqui nessa época, nesse próximo webcast, mas eles vão tocar esse ambiente, vai ser muito bacana, e vale um detalhe, busquem os webcasts, que estão sendo feitos, pelo Leandro, falando de Hyper-V 3.0, e os webcasts, que estão sendo tocados, pelo Josué Vidal, e pelo Marcelo Sissique, porque são os caras, que estão envolvidos, com o System Center, e principalmente, esses novos recursos, do System Center, que proveem monitoramento, de máquina virtual, saindo do ambiente, de Hypervisor, ou seja, eu estou olhando, o que está acontecendo, com a VM, sem olhar, o que está acontecendo, com o processador, às vezes, você tem o processador, rodando em uma máquina física, e você está lá, vendo um vislumbre, de nossa, como eu estou gastando processo, e dentro da tua VM, não está acontecendo nada, então, é interessante revisar, esses webcasts, para isso, acesse, mvpitshowcast.wordpress.com, acesse a agenda, cadastre-se e participe, vocês estão conseguindo, visualizar a minha tela? Sim, Robão. Show, então galera, olha só, esse primeiro link, o Performance, ele vai mostrar para você, reparem que ele é válido, o PrexChain Server 2010 SP2, o SP3 está pertinho de sair, já está recebendo informação, sobre ele, e aí você tem a possibilidade, de contadores comuns, de virtualization, counters, client access server, e aí eu coloquei aqui, olha que bacana, você vai lá, abrir o seu performance, e você vai começar, a customizar os contadores, então você fala assim, poxa, mas eu não sei nem que valor, eu vou usar, então o primeiro é que você já tem um guia, se a gente estiver falando aqui, do comum counters, que seria o baseline, processador, memória, disk e rede, a gente já tem aqui, dentro de processor, que você vai utilizar o processor total, percent processor time, e aí, o valor importante para ele, então você tem isso, para todas essas opções, memória, comentários, falando sobre o que você vai utilizar, e como você vai utilizar, aí você fala, poxa Rovão, eu queria tanto baixar isso, ter isso num doc, fica tranquilo, você tem isso para o ambiente virtual, pessoal que acabou de fazer a pergunta, você tem isso para o ambiente de client access server, por isso que eu falei, que cada ambiente é um ambiente galera, olha só, client access counter, virtualization counters, aí a gente tem mailbox server counters, para cada ambiente, você tem um tipo de monitoramento, totalmente diferenciado, dá uma olhada na barra, olha quanta opção a gente tem, para configurar, e para checar o nosso ambiente de exchange server, isso tudo, você pode utilizar o seu performance counter, você não precisa comprar uma ferramenta de terceiro, o próprio Windows te dá isso, você já tem esse recurso dentro do Windows, aí recursos importantes, transporte server, unified counters, tudo isso dentro do primeiro link, que a gente vai logo logo mostrar ali no PPT, para você poder anotar, e lembrando que essa sessão está sendo gravada, amanhã ao máximo, ao final do dia ela é disponível, tanto em streaming, quanto para download, em formato WMV pequenininho, aí aqui, olha só, isso eu acho sensacional, Sandro, que é o que? São os performance stream holds counter, para exchange server 2010, você vem aqui, faz o download, e você tem esses performance para ser utilizado, isso é sensacional, olha aí, e totalmente gratuito, totalmente gratuito, totalmente, porque o pessoal às vezes não tem como iniciar, pô, eu sei fazer um baseline, eu ponho tudo para rodar, bacana, show de bola, mas o que você vai analisar? Então, a partir daqui, você já tem uma análise, você tem como fazer um comparativo, do que é um ambiente saudável, e do que é um ambiente com problema, para que você tenha um ambiente, com interoperabilidade, seja, com outros serviços de mensageria, funcionando perfeitamente, aqui para a gente retornar, olha só, a gente tem uma coisa excepcional, excepcional, cadê o nosso amigo? Está aqui, o XperfWiz, esse recurso, ele é maravilhoso, então esse XperfWiz, ele é um projeto do CodePlex, você vai fazer download dessa ferramenta, e ele vai customizar, repare, tudo isso que eu expliquei para vocês, de contadores que estão aqui, esse projeto, o XperfWiz, ele simplesmente, vai pegar os contadores, e vai customizar, dentro do seu counter, do seu performance, você só vai precisar, clicar em start, e clicar em stop, e os seus pontos BLG, vão estar criados, ou seja, você já vai ter, toda a parte de BLG criada, e a partir do momento que você tem, todos os contadores criados, e um banco de dados para ser aberto, você pode também utilizar, essa outra ferramenta, chamada de PAL, Performance Analysis of Logs, outro projeto do CodePlex, você vai pegar essa ferramenta, vai instalar na tua máquina, isso óbvio, e não no teu servidor, você vai instalar na tua máquina, configurar o .NET Framework, da maneira como ele opera, e simplesmente, vai apontar, quando você fizer o apontamento, ele vai gerar um log, para você, dentro de um HTML, com visualização, em gráfico, perfeito, gente, tudo de graça, reparem que os logs, toda vez que você for, habilitar o primeiro link, que nós mostramos, não sei nem se está escrito aqui, mas tem um deles, que ele vai falando aqui assim, monitorando o Exchange Server, sem SCOM, então, vale a pena, você, investir aí, nesse material, porque você vai gostar, retornar aqui para o PPT, para a gente continuar, isso falando de Baseline, você já está vendo, está vendo o PPT, Sandro? Estou, estou vendo agora. Show de bola, então, a gente tem, passar aqui para a gente, o Next, vamos às nossas demonstrações, senhores, eu sei que o tempo, é muito curto, de uma hora, mas esse assunto, é extremamente, extremamente, como que a gente, pode falar, é muito longo, ele é gigantesco, então assim, eu vou colocar uma votação, rápida aqui, um minutinho, só para a gente ter ideia, se a gente, faz essas demonstrações, para você, o Rafael Mantovani, está ali na loucura, aqui, me chamando aqui, pelo message, querendo saber, se vai utilizar as demonstrações, ou não, a gente tem muita coisa, para mostrar, então a gente deve levar, aí mais uns 15 minutos, eu quero saber de vocês, se a gente vai para a demonstração, ou não, por favor, faça sua votação, seria interessante, a gente poder demonstrar, essas opções, bacana, então não vamos perder tempo, se o pessoal, não teve votação, como não, então show, vou dar uma votada, no não aqui, teve nulo, esse foi eu, foi você, foi propostalmente, vamos lá então, Rafael, você quer tocar a demonstração, depois eu quero mostrar, rapidamente, essas quatro demos, para o pessoal, mas eu queria também, que você conectasse, aí com a gente, e fizesse essa demo, porque eu sei que, você tem grande conhecimento, nessa área. Legal, eu gostaria de mostrar, para o pessoal, estão me ouvindo? Perfeito. Maravilha, eu gostaria de mostrar, para o pessoal, a parte do próprio PowerShell, a gente fazendo os testes, aí do, de conectividade, serviços, e também a parte de saúde, como foi explicado, no início do webcast, utilizando o XBPA, essa aí também, é uma das ferramentas, assim, melhores que existem, aí no Exchange, que ele te auxilia, a ver como que está a saúde, e até a parte de troubleshooting mesmo, vou compartilhar aqui a tela. Vamos lá. Perfeito, vocês estão visualizando minha tela? Eu já consigo visualizar. Maravilha, eu vou chamar aqui, então, primeiramente, a parte do, MS, executar como administrador. Maravilha, já estou aqui, jogada. Um dos comandos, mais utilizados, é o teste, Service Health. Você está com o delay, alguma coisa do tipo, ou está normal aí para vocês? Não, está normal, estou praticamente visualizado. Então, aqui, o teste Service Health. Maravilha, esse é um dos primeiros, costuma utilizar ele até mesmo, após a instalação do Exchange, para verificar, se todos os serviços estão no ar. E, está vendo, o que ele tem aqui, o Services Not Running. ele vem toda a role, a função de caixa de correio, CAS, email box, Hub Transport, como eu tenho as três funções no mesmo servidor, ele já vai me trazer aí a funcionalidade, se o serviço está rodando ou não. Como ele tem ali as chaves, e não tem nada entre eles, todos os serviços estão rodando. Geralmente, ele aparece ali, sei lá, o serviço de RPC não está funcionando. Até peguei um problema essa semana, que ele apareceu aqui, que o serviço MS Exchange de RPC, ele não estava funcionando, e o cliente não conseguia fazer e-move de email box. Então, isso daí também ajuda muito na parte de troubleshooting. Tem alguma colocação para fazer aqui? Rover, Sandro, Robson. Uma única colocação é que se você, quem estiver utilizando, quem estiver nos assistindo, se você simplesmente der um teste traço, e começar a data, você vai ver que tem exatamente mais de 30 comandos de teste. E é legal também, fazer o teste de ActiveSync, assistente, parte de calendário, você vai dando como o Rover mesmo explicou aí, cada tab, teste traço tab, ele vai testando. Tem vários comandlets aí, disponível no próprio Exchange. E é legal, o Rafael, porque o pessoal tem uma certa, aversão a comando, a linha de comando. Sempre com a console na OMC. É, e poxa, nós estamos vendo aí comandos, sei lá, com três palavras, que o cara já consegue ter aí, uma visão bem abrangente, se está funcionando corretamente, então, poxa, vale a pena abrir lá um TXT, no teu desktop, lá do servidor, da tua máquina mesmo, e anota esses comandos, não custa nada, não precisa ser um expert em PowerShell, para você conseguir utilizar. E até para a documentação, eu vejo a gerência, a coordenação, ah, eu quero saber por que parou, o que está acontecendo. Eu chego aqui, dou um CTRL C, CTRL V, tenho tudo documentado, a situação atual do meu ambiente. Isso daqui é um dos que eu mais utilizo, o teste de serviço de RAM. Isso aí, ele é aqui. Aí, uma outra funcionalidade que eu queria mostrar, é o XBPA, E-XBPA. E-XBPA. Esse daqui, como discutimos a parte de saúde, eu tenho tanta parte de permissão, integridade, eu consigo verificar através dessa ferramenta. Ela vai ver o que? Se o seu Exchange, ele está em conformidade. Então, na hora que você abre, ele vai nessa parte de, de tela de boas-vindas, eu seleciono uma nova verificação, aí aqui eu especifico o nome do meu servidor de AB, do domain controller, e mando ele se conectar ao servidor do Active Directory. Perfeito, ele vai fazer essa, essa busca, e atrás aí do, todos os meus domain controller, a parte de conectividade. Legal, é que, esse daqui, meu laboratório está tudo na mesma máquina B, Exchange, foi só para subir aqui, para realmente fazer essa demonstração. E eu tenho essa aqui, essa primeira opção, que ela já vem marcada, verificação de integridade, essa é a parte de health, de saúde aí do Exchange Server. Como eu falei, eu tenho tanto a parte de permissão, teste de conectividade, como o assunto é saúde, vamos marcar essa parte de integridade. Legal, e eu tenho aqui a opção, iniciar verificação. Chequei a opção, iniciar verificação. É só aguardar. Aí, no final, a gente tem a opção de salvar ele como XML, e até HTML. Eu costumo salvar HTML, até mesmo para simplificar aí, a parte de visualização. Você vai ver que ele é bem amigável. Essa ferramenta aí, além de ser uma ferramenta antiga, nós tínhamos ela disponível, nas versões anteriores também, é uma ferramenta bem legal, principalmente para documentação. Eu utilizo, eu particularmente utilizo bastante, essa ferramenta, para documentação e assessment, em ambientes de clientes. Legal, maravilha. Como eu falei, até o próprio relatório, salvando ele como HTML, ele é bem amigável, e aí você já consegue colocar como, como um relatório, específico para a gerência, coordenação. Esse aqui é um Exchange, como eu salvei, esse daqui eu subi ele no próprio domain controller, provavelmente ele vai me apresentar alguns erros de permissões, coisas desse tipo, mas é legal que ele já mostra aí, para o pessoal que está nos assistindo, que realmente a ferramenta funciona. É só aguardar, ela já está aí mais ou menos na metade, é dois minutos do stand. enquanto ele está aguardando aí, deixa eu fazer o seguinte então, Rafael, deixa eu compartilhar a minha tela aqui também, que eu já vou mostrar outro recurso também, com relação ao processo que nós estamos falando aí, que seria a parte de monitoramento de servidores. aqui na minha parte, eu queria só mesmo mostrar agora o relatório, ele finalizando, mostrar a parte dele gerando em HTML, aí tranquilo, pode mandar bala aí, Arroba. Tranquilo, o pessoal está conseguindo visualizar a minha tela? Sim. Legal, então o que eu tenho aqui? Eu tenho um Hyper-V, rodando Windows 2012, com as minhas máquinas virtuais, eu tenho dois mailboxes, dois casos, e um do MyController, esse aqui é o meu palm top, essa memória aqui, eu estou usando ele, é um Windows Phone aqui para a gente. Caiu, isso aí, isso aí. Vamos lá, beleza. Então assim, recurso importante, ele já existe dentro da Exchange 2010, mas pouca gente tem um conhecimento. Se você acessar o seu ECP, que é o Exchange Control Panel, você consegue acessar, toda a parte de gerenciamento, do seu console, do ECP, e aí clicando aqui nessa setinha ao lado, você tem ajuda, balão de ajuda e direitos autorais. Aí a pessoa me pergunta, pô, Rover, o que isso tem a ver com performance? Absolutamente nada. Porém, se nós acessarmos, o nosso contexto aqui, que seria, o arquivo web.config, esse web.config, galera, ele vai ficar aqui, opa, o próprio sinal, clique errado. Vou mostrar aqui para vocês, C, Program Files, Microsoft, Exchange Server, V14, Client Access, ECP, se a gente vir aqui atrás do, ab.config, que é esse carinha que eu estou editando, ele aqui nesse momento, você vai visualizar, esse arquivo que eu deixei aqui, que existe, o Show Performance Console, e por default, ele vem com o valor, como falso, e eu troquei o valor para True, solvei o arquivo, e automaticamente, já deixei preparado aqui, para a gente não perder tempo, uma segunda tela, e olha que bacana, essa segunda tela, nessa segunda tela, eu clicando aqui, eu já tenho o console de desempenho, o que você precisa fazer? primeiro, acessar o arquivo, que está dentro do diretório ECP, você pode visualizar, Program Files, Microsoft, Exchange Server, V14, Client Access, ECP, dentro do ECP, você vai editar o arquivo, web.config, fazendo com que o valor, Show Performance Console, esteja como True, vai salvar o arquivo, você vai vir aqui, dentro do seu executar, e vai digitar um, IIS Reset, Barra No Force, simples assim, executado isso, abre novamente o ECP, e você tem, essa ferramenta chamada, de console de desempenho, essa ferramenta, console de desempenho, cadê aqui o meu amigo, que ele maximizou, eu já deixei ela aberta, aqui para a gente, vamos ver se ele vai trazer, não, vou ter que autenticar, então vamos lá, vamos autenticar, vamos jogar o nosso super domínio, aqui que é o CheckNar, deixa ele fazer a autenticação, Rafael, enquanto isso, pode chamar a tela para você, por favor, tranquilo, maravilha, chama, que é assim que ele autenticar aqui, a gente consegue visualizar, já foi, já foi, eu venho aqui, console de desempenho, e aí ele traz para mim, olha que bacana, de forma, bem bonitinha, os consoles, e todos os valores, e como esses valores, estão sendo utilizados, ó, óbvio que a minha tela está pequena, tal, mas você pode deixar isso melhorado, como assim, Rovão, você pode facilmente, clicar aqui em copiar, linhas selecionadas, ou todas as linhas, e importar isso, dentro de um Excel, e aí você vai ter, esse console de desempenho, disponível aí, dentro do seu Exchange Control Panel, pode chamar, Rafael, perfeito, legal, já compartilhei, está enxergando aí, opa, está vindo, já, agora já estou, beleza, então esse daqui, ele só terminou lá, os dois minutos, aí ele fica aqui, para exibir o relatório, seleciona a opção, aqui, como eu falei, como eu subi, esse Exchange, no próprio domain controller, não é uma das práticas, aí recomendada, pela Microsoft, mas pelo menos, a gente já tem informação, e o que eu costumo fazer, eu exporto, esse relatório, colocar ele aqui, na área de trabalho, só que eu salvo ele, como HTML, ao invés das outras opções, posso também salvar, como CSV, importar aí, no próprio Excel, XML, que é o padrão dele mesmo, mas também temos a opção, a opção aí de HTML, só ver ele na área de trabalho, e só abrir, que eu queria mostrar aí, como ele é amigável, olha como que ele traz, o resultado, tem lá toda, aquela primeira, voltando lá no, no XVPA, ele me trouxe esses quatro erros, e no próprio relatório, que eu exportei para HTML, ele me trouxe, o erro, o administrador no tempo control, o, o admin de empresa, que não tem, parte de leitura, e em cima disso, eu consigo ter um controle, ver como está a minha saúde, e, até realizar um troubleshooting, utilizando essa própria ferramenta. Show de bola, posso voltar aqui? Pode voltar, sem problema nenhum, quando a minha tela aparecer para vocês, vocês me informem, ok? Você pode ver, os olhos dela. Legal, então, uma coisa que é importante, falamos de baseline, e aí o Rovão vai lá, e mostra todos aqueles links, para vocês, está de brincadeira comigo, não tenho tempo para fazer isso, tranquilo, meu camarada, o que você precisa fazer, apenas acessar aqui, aquele diretório que eu havia falado, aquele link que eu havia falado, do perfil WIS, você descompacta ele, ele vai criar esse carinha aqui, 96K, você vai simplesmente clicar duas vezes, com o seu mouse, e ele vai trazer, Welcome to Performance Monitor Wizard, Next, mostra o nome do servidor, que você quer monitorar, Next novamente, ele vai fazer a criação do log, você vai escolher, o que você quer fazer, no caso da Advanced Configuration, fez isso, eu quero para Exchange Server, Next, você vai mostrar, o quanto você quer, em tamanho de log, local, que ele vai gravar, e se ele vai continuar, para um próximo arquivo ou não, Next, o tempo, e aí você vai colocar, o que você quer visualizar, Down Next, Start, e aí o processo inicia, eu não vou iniciar, porque eu já tenho o meu rolando aqui, feito isso, ele vai salvar para você, vou pegar aqui primeiro, cadê, dentro do perfilog, esse amiguinho aqui, perfil WIS 30 Second Interval, você vai dar dois cliques nesse cara, e ele vai abrir essa página, mostrando para você, repara galera, acabei de fazer isso, faz o que, eu habilitei isso há pouco, agora estão 15, aqui no meu relógio, são 5 e 16, eu habilitei isso, era 4 e 49, e olha só, para dentro do meu servidor, isso aqui em real time, todos os contadores galera, todos os contadores aqui, customizados para você, tudo aquilo que eu mostrei, está customizado, repara, network acabou de passar aqui, memory, vou passar rapidinho aqui, para a gente ganhar tempo, process, service, a instância dele, repara que bacana, tudo isso você pode visualizar, e detalhe, após a visualização, os arquivos que são salvos, os BLGs da vida, você pode simplesmente, abrir um performance, e depois, colocar esse BLG, para ser visualizado, quem sabe, dentro daquela ferramenta, que você consegue, gerar relatórios, em HTML, gerar relatórios, bonitos, literalmente, para ser demonstrado, para a tua gestão, eu não sei, se a gente vai ter, muito mais tempo, que isso, mas eu queria, apenas dar um toque, para vocês, de algumas coisas, que são importantes, com relação, eu descompartilhei, aqui minha área, eu quero compartilhar, um outro, uma outra anotação, que eu tenho, que é essa aqui, vocês estão conseguindo, visualizar, o que eu trouxe, aí como anotações, para o webcast, de performance, performance, Sandro, estou vendo, sem problema nenhum, beleza, então galera, olha só, primeira coisa, a gente não vai conseguir, fazer isso, que a gente já está, com o tempo estourado, mas olha, a gente consegue habilitar, o exchange control panel, como que a gente consegue, habilitar o exchange control panel, performance, lembra, webconfig, mudo o valor, para true, e vou lá, e dou um yes reset, no force, segunda coisa importante, e aí Rafael, que é uma coisa, que o pessoal, quase não conhece, que é o que, são as portas estáticas, para address book service, e para RPC connection, você pode entrar, lá dentro, dos seus regkeys, e fazer a alteração, de cada uma delas, só que a gente vai discutir, quem sabe, posteriormente, em alguns, alguns canais de, pode-se dizer, de treinamento, dentro dos nossos blogs, aí quem sabe, uma nova série, quando a gente for falar, Sandro, de transporte, a gente pode falar, desse tipo de opção, ok, e aqui, um toque bem interessante, que são os logs, nós temos logs de yes, logs de kiwi, ipy filter, temp, pick up director, pipeline tracking, replay, routing table, tudo isso, você consegue customizar, aqui eu tinha feito, uma anotação, para a gente customizar, o yes, dentro do yes set, mostrando, log diário, buscando time, client ip, client ip address, username, method, para a gente visualizar, se o cara está tendo problema, de conexão ou não, opa, o que mais, configurar, transporte, o edge transporte config, para a gente mudar, os diretórios padrões, logs do data kiwi, do ip filter, do data temp, tudo isso, a gente consegue mudar, a galera só muda, o default, botão direito, no servidor exchange, mas esquece, que tem todos esses logs, ou seja, só muda, receive log, send, os protocol logs, tem todos esses outros logs, log de pick up directory, log de pipeline, log de replay, log de routing table, tudo aqui, sendo demonstrado, como faz, o nosso super servidor, God7, e aqui em cima, de cada um deles, o link, para você pegar, como referência, onde você pode, buscar demais informações, com relação, a cada um, dessas opções, vou voltar aqui, para o nosso PPT, que a gente já estourou o tempo, alguma consideração, Rafael, Sandrão, está tranquilo, só na parte, do perfimon, eu costumo, tirar daquela parte, dos gráficos, não sei se ainda, está com ele aberto, eu vou ver, pelo menos, eu prefiro, tirar ele, para fazer a visualização, acho que ele vai ter, visualização geral, isso, a gente trocar ele ali, quer ver, pelo menos isso, fora o restante, maravilha, isso, a gente tem o terceiro, ícone ali, não, um, dois, o terceiro, isso, clica nele, por favor, espera aí, que eu vou clicar, tranquilo, que a gente tem a opção, ali de mudar ele, ainda mais com os, transwords, sem chance, caiu aqui, tranquilo, sem problema, mas ali na terceira opção, trocando ele, dessa parte, cheio para a relatória, aí fica mais fácil, de ver a parte de threshold, que ele vai mostrar em número, boa, ele mostra, ele mostra, contador por contador, né, e mostra como que está a média, utilizada, igual, vocês costumam pegar, de vários problemas aí, com a parte de disco, que por padrão, ele tem aí, a leitura de até, no máximo, 20 milissegundos, fazendo picos de 50, e ali, por número, eu consigo identificar, muito mais fácil, se ele está em cima, desses thresholds ou não, show de bola, essa aí, fica uma dica aí, mais para visualização, mesmo das informações, mas perfeito, maravilha, muito obrigado aí, pela oportunidade de participar, obrigado, do Sandro, valeu Robson, pela moderação, e, até o próximo. Imagina, estamos aí, senhores, aqui existem alguns links, vocês podem ter acesso a esses links, a partir do momento que é seu webcast, assim que finalizarmos, ele vai ser gravado, e disponibilizado em streaming, no canal do YouTube, de todos nós, e também, para download, aqui, nossas grades, de webcast, o próximo webcast, Exchange Server 2010, Recuperação de Desastres, esse vai ser, bala, apenas confirmar o horário, para vocês aqui, esse webcast, vai rolar dia 22 do 10, Rodrigo Rodrigues, e Sandro Zamboni, fazendo aí, Recuperação de Desastre, e aí, por final galera, a gente gostaria de, ficar disponível de vocês, mais uns 5 minutinhos aí, para perguntas e respostas, está aí o Sandro, com a palavra nesse momento, eu gostaria de agradecer, a todos vocês, pela permanência, no nosso webcast, gostaria muito, de receber o feedback, de vocês, através do blog, tanto do meu blog, quanto do Zamboni, via Facebook, via Twitter, fiquem à vontade, eu vou passar a falar, para o Sandro agora, para fazer as considerações finais, o meu muito obrigado, a todos vocês, até mais. até mais, Robão, é isso aí, cara, dá para falar, mais uns, três webcasts, de performance, infelizmente, deixaram, muita coisa aí, bacana, mas não tem como, muita coisa, para se ver, recomendaria, a todos vocês, entrarem, procurarem as ferramentas, porque é bem legal, principalmente, para quem, não sabe, por onde começar, essas ferramentas, podem ajudar, bastante. Pessoal, como o Robert disse, qualquer, pergunta, qualquer, consideração, podem fazer, para a gente agora, ou entre em contato, através de Twitter, Facebook, nós estamos sempre, aí, à disposição, e muito obrigado, por ter, estendido esse tempo, para ouvir, o nosso webcast. Show de bola. Para finalizar, gostaria de agradecer, ao Rafael Mantovani, que nos ajudou, com uma brela, de uma demonstração, e também ao Robson, chegou aí, para nos auxiliar, na moderação, e logo mais, vai estar também, trazendo um webcast, de grande qualidade, para nós. Senhores, uma ótima noite, a todos vocês, e até o próximo.